Nerds, tetudos, fãs de Zorjos! Aqui quem fala é o Ogro. Tivemos outro nerf na metralhadora leve, a Bruen, tão popular nesses últimos dias. O nerf que veio na distância não foi suficiente para parar o poder da Bruen no Warzone. Nós tivemos ainda outros ajustes no dia de ontem, o dia 20. Na verdade, anteontem, porque esse vídeo vai sair... A gente não sabe quando vai sair. Vai sair dia 22, tem dois dias para frente. Então, houve no dia 20 de agosto um patch adicional. E aí nós tivemos aqui algumas correções e alguns balanceamentos na parte de armas. Primeiro, acoplamento 12 para a FAMAS. Pelo amor de Deus, né, Activision? Deixar passar esse bug aí, hein? Foram dois dias de puro sofrimento, porque a 12 estava dando hit kill a 30 metros. A FR-556 ficou praticamente roubada por um dia, né? Já que ela não é nem um pouco interessante no Warzone, mas ficou super roubada. Dava para a Activision aproveitar e dar uma balanceada na FR-556. Mas a gente sabe por que isso não acontece, eu vou falar um pouco mais adiante. Bom, falando da Bruen, reduzido o dano no Upper Torso... Upper Torso é como eles chamam ali a parte do peito e pescoço. O recuo padrão da arma foi aumentado um pouquinho e junto com o acessório de 60 balas, de 60 cápsulas, né? A munição de 60 rounds, houve também um crescimento no recuo. Então, a Bruen MMK9 foi duplamente nerfada no recuo e foi nerfada também no dano. Então, o dano da Bruen antes era 46 na cabeça, 34 no peito ou Upper Torso, como eles chamam. 31 nos membros, o dano foi reduzido para 31 no peito também. Então, agora é 46 na cabeça, 31 no peito, 31 no estômago e membros. Além disso, essa redução aliada com a redução da distância de eficiência da Bruen, que já tinha feito antes, vai com certeza afetar um pouquinho o TTK da Bruen, já que agora você precisa acertar pelo menos 9 tiros para matar. Se você misturar ali um headshot no meio desses 9 tiros, você consegue com 8 tiros. E ainda, com o recuo aumentado, pode não ser tão fácil mais acertar esses 9 tiros. Você pode ver as figuras aí do recuo que eu busquei uma referência no J-God, ok? Então, essas figuras aí, crédito para o J-God, estão no canal dele. Essas imagens mostram um recuo aumentado de um lado para o outro, um balanço horizontal no recuo da Bruen. A gente sabe que quando você quer ferrar com uma arma, você adiciona recuo horizontal, que é um recuo que não tem como compensar. A gente não sabe para que lado ele vai, né? Para cima, é só você compensar com o mouse para baixo. Para um lado específico, você puxa para o outro. Agora, variância entre um tiro e outro horizontalmente é tenso. Então, a Bruen tende a errar um pouquinho mais de tiro, tende a perder dano e já perdeu eficiência à distância. Então, é uma arma que fica um pouco menos confiável. Sugestão para todo mundo que está usando o Bruen. Vai para aquilo, porque aquilo está absurda em termos de recuo, alcance e eficiência. A ISO, redução da penalidade de movimento pelo magazine, pelo clip, pela munição drum, que é a munição de tambor. E aumentada a velocidade de base do ADS, que é o tempo que você demora para puxar a mira. Bom, a ISO, a munição de tambor, diminuía sua velocidade em 10%. É inaceitável para a submetralhadora você ter 10% de penalidade só para ter um clipe decente, uma quantidade decente de munição. Porque a ISO, de começo, tem 20, 25 balas apenas e ela atira super rápido. Tem a mesma cadência de tiro ali na casa da MP7. O que já não justifica. A ISO é uma submetralhadora que é uma aberração. Ela é simplesmente inviável. E o ADS, o tempo para a Xamira, que era de 238 milissegundos, ele foi reduzido para 217 milissegundos. Bom, um melhoramento considerável na ISO, mas não suficiente para fazer a ISO bater de frente com a MP5, bater de frente com a MP7, bater de frente até com outras submetralhadoras. Vamos falar de P90, vamos falar de AUG. A ISO simplesmente não está no patamar dessas outras. Mudanças na 7,25 de cano curto. É aquela 12 de fazendeiro com dois tiros. Aumentado o tempo de ADS, diminuído a sua velocidade de movimento, reduzido o seu potencial de kill à curta distância. E tem um exploit que foi... Isso aqui já é geral, né? Mas está aqui na área, está na zona, está na seção da 7,25. É consertado um exploit perto da prisão do Warzone, eles não falam o que foi. E removido o voiceover do perk de High Alert. Então eles tinham colocado uma chamada de áudio para o seu perk de High Alert, que é aquele que pisca onde o inimigo está. Sei lá, inimigo ali, inimigo à direita, inimigo à esquerda. Eles removeram isso. Acho que eles acharam que ficou muito roubado. Enfim, a Infinity Ward vem mexendo no perk de High Alert, né? Que é o segundo perk vermelho, talvez o segundo mais interessante. É um perk interessante, é uma vantagem interessante. Porque ele favorece que você não seja pego de costas. Porém, o Ghost, o Spectre é tão forte, o AV é tão forte no jogo e o Spectre é tão importante que simplesmente não vale a pena jogar de High Alert, de alerta máximo. Seria ótimo se a gente tivesse essa opção. Seria ótimo se o AV fosse menos poderoso para que a gente pudesse ter essa possibilidade, né? De tipo, ah, vou pegar um loadout aqui, sei lá, e vou rushar e não vou ser pego de um lado ou do outro. Ou você servir como um certo parâmetro para o seu time, avisando de onde estão vindo os inimigos, enfim. Bom, o detalhe que faz a 725 de cano cerrado ser nerfada é o mesmo detalhe que faz a FR-556 não poder ser tão poderosa, que é a Code League, né? Se você mexe em algumas armas especificamente para Warzone, elas vão sofrer na Code League porque a FR-556 poderia matar com apenas uma rajada e ficar roubada na Code League. Assim como as escopetas, né? A gente sabe que as escopetas não são tão fortes assim no Warzone, à exceção da Origin 12, que já está um pouquinho no tempo de ser nerfada, né? Então, me surpreende um pouco a Origin 12 não estar nessa turma aqui. Mas a gente sabe que algumas armas não vão ser mexidas por causa da Code League. Eu adoraria ver da Infinity Ward uma desassociação do multiplayer do jogo, um balanceamento diferente do Warzone em relação ao multiplayer do jogo, para a gente poder ter no Warzone coisas como escopetas um pouquinho mais longas, escopetas um pouquinho mais competentes e não precisar preocupar com a Code League, entendeu? Rifles de assalto que são esquecidos, poderem entrar no jogo, né? A FR-556 é um exemplo, a exemplo da FAO. A FAO foi colocada no jogo e ela hoje é completamente viável, né? Enfim, essa é a minha opinião. Digam aí se vocês gostaram nos comentários o que vocês estão achando. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como um ouro. Cola lá na Twitch, deixa o seu follow. Diga o que vocês acharam desse nerf na Bruin e se vocês estavam utilizando a Bruin. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.